Olá e seja bem-vindo! Durante a sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro, o deputado federal Nicolas Ferreira desmoralizou a deputada comunista Jandira Feghali. E sem indulgência, o deputado expôs a hipocrisia dos deputados de esquerda ao mostrar postagens do deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL, com comentários ofensivos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nicolas mostrou ainda postagens da esquerda que pregavam a morte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ora, visivelmente abalada, a deputada comunista Jandira Feghali entrou em surto ante a tremenda desmoralização pública, chamando o deputado de um leque e a ameaçou bater na cara do deputado Nicolas Ferreira. Veja. O meu papel aqui, porque é de defesa, agora aos cristãos e às pessoas de direita, que são milhões nesse Brasil, e vocês não ganharam de 7 a 1, mas foi por um pouquinho, é de defender essas pessoas. Ouve-se aqui uma fala do pastor aqui, e a sua igreja invisível, com relação aos cristãos e à direita, dizendo que o Bolsonaro, ele usou o afeto do ódio para se eleger, institucionalizou o ódio, tá? E que há uma mobilização intencional para que o inimigo seja eliminado. Falso moralista, mentiroso, assim como outros também, que se utilizam também da fé da Bíblia, que dizem, não, não pode condenar ninguém, mas a todo momento quer condenar Bolsonaro por todos os crimes que há no Brasil possível. Então eu gostaria de passar um vídeo com gentileza, e aumenta, por favor, para ver quem que de fato o vídeo... A exposição à retórica violenta de políticos aumenta o apoio à violência política. A palavra estimula uma paixão, um afeto, uma mentalidade. E esse afeto depois gera uma atitude violenta. O discurso de ódio mobiliza uma visão de mundo. De fato acreditam naquilo que pensam, o que torna mais grave, na minha opinião. Na minha opinião também se torna bastante grave. Quando alguém chega aqui para poder simplesmente acusar a direita, taxarmos, nos rotularmos, como se nós fôssemos criminosos, baderneiros, criminosos, milicianos, terroristas, nazistas, fascistas, homicidas, tudo de ruim. Ou seja, a esquerda usa o monopólio da virtude. Tudo que é da esquerda é bom, tudo que é da direita é horrível. Agora passa aí para mim, por gentileza, os slides, que olha que coincidência, meus senhores. Olha que coincidência. Quem segue a Maria Flor, que diz que queria ver aí o Bolsonaro, né, esfaltado com a cara de sangue. Olha lá, o nome está ali em cima, não vou citar para poder não ganhar um tempozinho. Mas vocês estão... Já está? Então eu falo. Excelente. Você fala depois. Jandira, o comunista Jandira Fegari segue Maria Flor. Passa para mim, por gentileza. Olha as coincidências. O mesmo cara que estava lá incentivando o ódio de matar ali o Luciano Hang com um taco de beisebol, é seguido pelo pastorzão. A paz e amor. Olha só. Que democracia. Passa aí para o mês de gentileza. Olha se não é ele. O mesmo pastor da Shopee, que diz em amor, também segue do Vivier, que olha só a matéria dele na Folha de São Paulo. O único jeito de não ficar triste é ficar puto. Quando da sua tristeza você conseguiu converter em ódio. E uma mulher ali com a cabeça do Bolsonaro arrancada com sangue. Passa para mim, por gentileza, que tem mais. Olha se não é ele. O pastor do amor falso, que segue o Chico Alencar e o Van Valente, que estão ali dando as mãos para quem? Eu dou uma tentativa. Uma tentativa. Eu vou pedir para a Jandina depois, já que ela vai usar o tempo, para poder falar quem que é esse homem que está ali no meio, hein? Será que é o Silvio Santos? Será que é o, o que mais, o Batman? Quem é esse cara? Cesare Batiste, olha só. Um cara que foi condenado a prisão perpétua na Itália, porque ele matou quatro pessoas. E está ali, de mãozinhas dadas ali, com Ivan Valente, Chico Alencar, que coincidentemente o pastor também segue. Passa aí para mim, por favor. Será que tem mais? Olha se não é ela novamente. Segue também o Guga Noblar e o pai, que está lá. Jair Bolsonaro é campeão de tiro ao alvo na modalidade tiro no pé. E ele comenta, em breve no peito. Olha que democráticos. Blog do Noblar caiu na rede. O Bolsonaro ali em um caixão. É porque o amor venceu. Se Trump optar pelo suicídio, o Bolsonaro deveria imitá-lo. Olha, o que é isso? Como assim? Está pedindo a morte do Bolsonaro? Mas para que ele esperar pela derrota na eleição? Por que já não fazer isso já? Agora, neste momento, para o bem do Brasil, nem um minuto sem Bolsonaro será cedo demais. Agora passa aí mais uma vez, que eu acho que tem mais. Olha quanto amor. Eu não vi o pastorzão do amor falar sobre isso daí que o pessoal da esquerda faz. Por que torço para que Bolsonaro morra? E temos ali um LGBT, provavelmente, segurando a cabeça do Bolsonaro, um cartoon segurando a cabeça do Bolsonaro e vários outros. Agora o que eles dizem é, mas pode tirar da tela por gentileza. Mas eu não defendo isso. Isso são pessoas que fazem algo contra o Bolsonaro. E, claro, nunca vi dizerem que discordam publicamente. Nunca vi. Nunca vi. E, mas digo mais, pessoas que estão aqui, que primeiro deletaram, né? Postaram, mas depois deletou. Falando. E a fogueira está alta em Brasília? Olha para o céu, meu amor. Vê como ele está lindo. E uma foto de Stalin. Eu tenho certeza que essa pessoa condena, né, os atos daqui. Ou seja, tome vergonha na cara para poder falar e lavar a boca para poder falar dos cristãos e pessoas de direita aqui do Brasil. Toda semana vem cá com esse papinho fajuto para poder tentar colar aqui nos deputados que estão aqui, senadores, deputados eleitos pelo povo, dizendo que nós somos apoiadores, incentivadores de ódio. Oras, como assim? O que está acontecendo? Na verdade, quando a gente combate o mal, como, por exemplo, aqui você vê um pastor aqui que dizendo que é a favor de aborto, matar crianças dentro do ventre. E nós que estamos aqui defendendo a vida do ventre, a viridez do ventre, nós somos os radicais. Ou seja, não vamos aceitar de que pessoas utilizam dessa tribuna aqui para poder falar mentiras. Eles podem falar, pode. Esse país aqui é livre. Agora, não ter contradição, isso não vai acontecer. Vai ter contradição aqui sim. Lá na igreja, lá no curral do PT, lá com o Maduro, entendeu? Lá com o Daniel Ortega, lá no Foro de São Paulo, pode falar mentira que quiser e vocês vão ser amplamente amados. Agora, aqui nessa CPMI, ficar utilizando do tempo, do espaço, senhor presidente, para poder ficar atacando aqui o opositor de maneira mentirosa, isso aqui nós não vamos aceitar. Então, eu uso aqui esse meu tempo para poder dizer a respeito disso e finalizar, de que os cristãos, assim também como as pessoas de direita aqui no Brasil, tem sim um poder de fala, de defesa e a gente vai lutar até vocês pararem de ficarem nos sotulando, porque isso é uma tática bem antiga, inclusive dos nazistas, que colocava, senhora Damares, o judeu como um parasita. Há várias propagandas antissemitas colocando o judeu como um inseto. E sabe por que essa estratégia? Porque ninguém tem remorso quando matam um inseto. Assim como estão fazendo conosco. Nós não somos seres humanos mais, deputado Felipe Barros. Nós somos genocidas. Nós somos intolerantes, homofóbicos, transfóbicos, todos os sotulistas. Ou seja, daqui a pouco, quando extirparem a direita no Brasil, extirparem os cristãos no Brasil, ninguém mais vai sentir falta. Não me venha com mentiras aqui, porque enquanto a gente tiver fôlego, a gente vai destruir essas mentiras aqui de gente que não tem moral para falar em amor de Deus e moral, muito menos para falar da justiça dele. Deputada Jandira Feghali, me solicita tempo de resposta. Entretanto, como eu já fiz em outras reuniões aqui, inclusive negando outro dia ao senador Moro, direito de resposta, no capítulo 5 do uso da palavra, no seu artigo 14, fala aqui no direito de resposta. Mas no inciso 8 diz para explicação pessoal, em qualquer fase da sessão, etc, etc. Mas ao final está explícito. Não sendo a palavra dada com essa finalidade, direito de resposta, a mais de dois oradores na mesma sessão. No caso, eu já concedi hoje direito de resposta à senadora Damares e ao deputado pastor Henrique. Então, eu realmente não tenho condição de dar a lei de resposta. Foi a lei de resposta. Foi a lei de resposta. Foi a lei de resposta. Ela deu uma explicação. Passa a palavra. Esse moleque precisa de resposta. Isso é o moleque. Moleque, eu tenho vergonha de ser você. Isso é o moleque. Esse moleque precisa de resposta. Moleque precisa de respeito. Tem que respeitar a sua deputada. Por favor, eu peço que a gente... Não, nesses termos eu não vou dar direito a mim, não. Nesses termos, nesses termos, eu nesses termos, nesses termos não será concedida a palavra. Não vou dar a palavra, não. Nesses termos... Deputado Nicolas, por favor, por favor. Deputada Jandira, se acalmem. Eu peço que todos aqui retomemos a calma. Eu não vou dar, nesses termos, direito de resposta a ninguém. Passo a palavra. Eu passo a palavra. Eu peço, eu peço, eu peço moderação a todos. Isso é um moleque. Isso é um moleque. Eu peço a palavra. A sessão está suspensa por todos aqui. Retomemos a calma. Eu não vou dar, nesses termos, direito de resposta a ninguém. Passo a palavra. Ameaçando a bateria, se acalmem. 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 Eu peço, peço, peço moderação a todos. O que eu sou 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 sou. Ameaçando a bateria. Acalou de ameaçar aqui, ó. Angel está suspensa por 5 minutos. Se eu falo que ia bater na casa com uma mulher aqui, estavam todos levantando aqui. Falou aqui, falou aqui. Falou aqui. Falou aqui. Acabou, e você? É quando a verdade, a resposta é isso que acontece. Eu não vou te abaixar, teu livro, eu vou perder, não. Não me abaixar, tu é, tu é, tu é, tu é, tu é, tu é, tu. Esse é o amor pregado pela esquerda brasileira? A deputada do PCdoB se desequilibrou, ameaçou bater na cara do deputado e depois nega que prometeu bater na cara de um colega do parlamento.